Uma mulher de 42 anos foi brutalmente assassinada na área rural da cidade de Mesquita. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de cometer o feminicídio é o ex-companheiro da vítima que foi morta esfaqueada. Alessandra Garcia chega ao vivo com este caso pra gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite pro pessoal de casa que nos acompanha. Saulo, essa mulher foi morta a facadas no meio de uma rua do distrito de Barra Grande, que pertence à cidade de Mesquita. De acordo com a polícia, esse crime teria acontecido por volta das seis e meia da noite. Moradores socorreram a vítima, que já chegou sem vida ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Um homem de 50 anos, que é o ex-companheiro dessa mulher, confessou aos policiais que cercou a Sibeli e também, aliás, Sibélia, que cercou essa vítima, desferiu os golpes e então fugiu. Esse homem foi localizado e já foi preso. Saulo? Ok, Alessandra. Obrigado pelas suas informações. Até daqui a pouco.